Eustaz Capitão Kid, um dos personagens mais legais e interessantes de todo One Piece. Um super nova, piratas novatos com grandes chances de conquistar o tesouro One Piece. Yoda fez diversos paralelos dele para o deixar em pé de igualdade com Luffy, tornando Kid um dos maiores rivais na busca pelo tesouro final. E agora talvez possamos ligar ele a um certo bando pirata, os Piratas Rocks. Kid pode ser filho de um dos membros desta lendária tripulação e isso explicaria muito de sua jornada. Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro, Evandro Nara com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo interessante sobre Eustaz Capitão Kid que eu estou devendo um vídeo de história, mas afinal não sabemos muito desse personagem. Porém, trouxe aqui hoje uma ligação muito legal direta com os Piratas Rocks. E também vamos examinar um pouco mais sobre a característica que forma esse personagem. Afinal, ele é um personagem mau ou é um personagem bom? Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se quiser adiantar um like e se for inscrito ao Mangalático eu já agradeço. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora sim, vamos falar de Eustaz Capitão Kid. Bom, esse vídeo fala sobre o desenvolvimento desse personagem e insere uma teoria muito interessante sobre ele. Eustaz Capitão Kid, que é um personagem e tanto. E ele foi deliberadamente posicionado para ser um dos principais membros da nova geração de piratas. E foi diretamente comparado e contrastado com Luffy diversas vezes de uma maneira basicamente inversa. E faz todo sentido que ele provavelmente será o foco da trama em um ponto do arco de Wano. E esse desenvolvimento vai ligar ele diretamente ao tesouro One Piece. Isso o coloca em destaque entre todos os outros Supernova, com exceção do próprio Luffy. Tirando o chapéu de palha, Kid é o que mais tem chances de virar Rei dos Piratas. E para entendermos isso, primeiro temos que decifrar esse personagem misterioso. A pergunta que temos que fazer é, Kid é um cara mau? Eu não necessariamente apostaria em uma história trágica no passado de Eustaz Kid. Seria um bom contraste ter alguém cujas motivações são um pouco mais diretas. Talvez ele perderia uma quantidade significativa de vantagem se descobríssemos que talvez ele tivesse uma infância ruim como todos os outros. E para ser sincero com todos os paralelos que existem com o nosso chapéu de palha, eu inclusive adoraria que o herói de infância de Luffy fosse o grande vilão de Kid. Provavelmente também introduziria algumas características negativas em Shanks, aumentando ainda mais o desenvolvimento desse personagem incrível. Bom, eu duvido que isso aconteça, mas seria muito interessante de um ponto de vista de quem gosta muito da série. Kid é um personagem bastante complexo, assim como o Lau. Ele é conhecido por matar civis, mas parece que ele mata pessoas que riem dos seus sonhos. Ao mesmo tempo, ele também respeita Luffy e o próprio Lau, mesmo quando ele quer derrotá-los e superá-los. Além disso, ele afirmou lá em Shaboud que mesmo sendo um pirata, ele tinha seus próprios padrões éticos em comparação com os dragões celestiais que compravam escravos. O fato é que certamente precisamos conhecê-lo mais antes de começarmos a julgá-lo. Minha opinião pessoal é que, como todos os outros personagens importantes que vimos até agora dentro da obra de One Piece, ele talvez tenha sua própria história marcante que certamente o mudou. Talvez alguém relacionado a ele, de maneira muito semelhante talvez a Shanks e Luffy, tenha ensinado a lutar por seus próprios sonhos e ele tenha talvez tomado o caminho errado. Talvez sua família tenha morrido ou suas palavras em Shaboud sobre os escravos e os dragões celestiais sejam algum tipo de prenúncio. Já sabemos que ele era pobre quando ainda era uma criança, isso graças a um dos SBSs. Mas mesmo quando criança ele não parece triste, já ostenta um sorriso bem astuto. Tenho certeza de que será realmente importante saber mais sobre o seu passado e como começou o seu relacionamento com o Killer. Uma das poucas coisas que vimos ser capaz de quebrar a vontade de Kid. Atacar um companheiro seu, assim como Luffy ou mesmo Gold Roger que virava um monstro quando mexiam com a sua tripulação. Uma das coisas mágicas e que realmente eu gosto dentro da série de One Piece é que ela confunde a linha entre o bem e o mal. Ou melhor, ela nem aplica a linha entre o bem e o mal. Fica a cargo do leitor decidir o que é certo e o que é errado. Kid tem um caráter bastante peculiar. Ele pode ser considerado mal? Sim, talvez. Ele é conhecido por matar civis, mas considere que ele só odeia pessoas que são covardes ou questionam a existência do tesouro One Piece. Ou mesmo aquelas que ele acha que são fracas. A raiva nunca foi o seu ponto forte. Ele respeita Luffy e Lau por serem fortes. Isto é realmente o que define o personagem de Eustace Kid. Ele respeita aqueles que merecem ser respeitados. Ele não mata por diversão. Ele realmente acredita que os fracos não devem sonhar. Isto o torna bastante sombrio. Vimos seu rosto depois do que fizeram a seu companheiro. Pessoas de todas más não tem esse tipo de sentimento dentro delas. Kid é a definição de pirata. Ele não é uma pessoa má ou uma pessoa boa. Ele é um pirata que não se importa com nada e tem seus motivos para agir com essa sociopatia escancarada. Em sua cabeça todos os seus atos são justificáveis e cabe ao leitor definir que tipo de caráter ele possui. Sabendo como o Kid pensa, podemos colocar os paralelos que ele vem fazendo que são muito parecidos com os de Luffy. Primeiro, Eustace Kid se envolveu com três dos Yonkous sem qualquer medo e não se curvou para nenhum deles. Ele perdeu o braço esquerdo durante o período de Timeskip em uma batalha contra os piratas do Ruivo. Assim como o Luffy quer encontrar Shanks, ele foi a primeira escolha de Kid. Logo após isso, ele afundou os navios de Big Mom e tentou invadir a sua ilha, despertando a fúria da Mama. E para finalizar e por ironia do destino, Kid acabou encontrando Kaido quando este caiu do céu e acabou aterrissando no seu esconderijo. Deixando a criatura mais forte do mundo cara a cara com o pirata novato. Scratchman Apu e Basil Hawkins se juntaram a Kaido por medo, enquanto Kid literalmente se recusou a fazê-lo. E mesmo na prisão, seu espírito não foi quebrado depois de todas as torturas que sofreu. E inclusive ele voltou para a prisão depois de escapar apenas para salvar o seu companheiro. Ele é muito parecido com o Luffy em diversos pontos. Ele nunca será um subordinado de ninguém. Aliás, ele também possui o Haki do Conquistador. Haki esse que só nasce em pessoas que tem a possibilidade de se tornarem reis. E por essas diversas razões, Luffy respeita o Kid também. O Kid despertou uma rivalidade que ainda não tínhamos visto em Luffy. No período que eles passaram dentro da prisão de Wano, pareciam duas crianças disputando para ver quem era o melhor. É o tipo de rivalidade que termina em respeito e geralmente em amizade. Não à toa, foi uma mensagem de Yoda para Luffy dizendo que ele tinha um rival à altura. E ainda falando em Yoda, todos sabemos que ele se baseia em piratas reais para compor seus personagens. E aqui não é diferente, então se segura na cadeira. Pesquisando sobre o pirata real que inspirou Eustace Kidd, achei algo muito interessante. O nome que nos liga aos piratas Rocks. Eustace Kidd é baseado no pirata da vida real William Kidd. Também conhecido como William Capitão Kidd. As semelhanças entre eles incluem diversas coisas. Entre o seu nome e o seu epíteto, a sua alcunha. Seus métodos de tortura e compartilhamento também de uma mente sociopata. Mas William Kidd também teve um pirata famoso como pai. Um pirata chamado Capitão John Kidd. Que um dia saiu para o mar e simplesmente desapareceu misteriosamente. Eis que temos um Capitão John em One Piece. Parte e integrante dos membros dos Piratas Rocks. Que foram derrotados 38 anos atrás por Garp e por Roger. Capitão John de One Piece é prenunciado desde o início da série. Tornando ele algo bem importante para a trama. E eu achei isso fantástico que William Kidd tinha um pai chamado John Kidd. Nos liga diretamente a esse pirata super novato. Kidd tem atualmente 23 anos. E sabemos que Capitão John não foi morto durante o incidente de God Valley. Porque foi confirmado que John foi realmente morto por seus próprios companheiros de tripulação. Durante o motim por se recusar a compartilhar tesouros com eles. Então John morreu nessa janela de 38 anos da linha temporal de One Piece. E sabemos que Moria tinha seu cadáver. E curiosamente Moria começou a pegar cadáveres famosos entre 25 a 20 anos. Pois sabemos que 23 anos atrás foi quando o cadáver de Hilma foi violado e roubado no país. Deu ano após um ataque de piratas. Então isso dá a Capitão John tempo suficiente para ter um filho a 23 anos atrás. E perder sua vida nas mãos de sua tripulação. Assim como o pirata real. Eustas pode ter um pai que foi para o mar e não voltou mais. Bug tem o mapa do tesouro do Capitão John. Esta informação é fornecida por uma razão desde o início da série. Ou seja, teremos sim uma história ou flashbacks baseados nesses detalhes do Capitão John. Esse enredo pode permitir que Eustas Kid seja um personagem que iremos conhecer muito mais a fundo. Mas um fato curioso é que o pirata real William Kidd também deixou para trás um tesouro lendário escondido e procurado até os dias de hoje. Que poderia ter inspirado Oda a criar o Capitão John e o seu tesouro. Então pode ser que Eustas Kid seja filho de Capitão John. Durante anos as pessoas o ridicularizaram dizendo que o tesouro do seu pai talvez não passasse de um mito. E isto explicaria a sua personalidade maligna de matar quem tirasse sarro dele. É por isso que ele quer se tornar rei dos piratas. Ele acha que a sua jornada para o One Piece provará a todos que o ridicularizaram que estavam totalmente errados. E é isso galera, interessantíssimo isso né. Você viajar a fundo dentro da cabeça de Kid. Você entra numa balança moral muito interessante e cabe a você decidir. Ele é mal, ele é bom, ele mata civis mas se preocupa com seus companheiros de uma forma bem singular, bem interessante. E essa ligação de William Kidd ter um pai chamado John Kidd, o Capitão John Kidd que simplesmente desapareceu nos mares é fantástica. E eu acho que Oda pode ligar de forma muito interessante e colocar Kidd lado a lado com Luffy para a jornada final e encontrar o tesouro One Piece. Ainda mais pelas teorias que inclusive já fiz aqui no canal que talvez o tesouro do Capitão John seja quem sabe um dos road polyglyphes desaparecidos. Então é isso galera, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda um like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por terem assistido. Se você quiser ajudar meu trabalho de alguma outra forma, você pode se tornar membro do canal. E é isso, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.